Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e ó, parte 2 aí do preço de custo das garrafas de uísque. Dessa vez a gente vai falar de algumas garrafas que mais vendem aqui na loja e que tem um preço um pouco mais elevado. Então fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu ainda vou soltar um conteúdo bônus pra vocês, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Gladys Teodoro, proprietário e distribuidor Teodoro. Eu posto vídeo aqui no canal desse conteúdo no segmento de bebida, empresarial, enfim, dando dica pra você implementar dentro do seu negócio, tá? E eu convido você a me acompanhar nas redes sociais, onde eu tô realizando uma live toda terça-feira, entregando um conteúdo gratuito pra vocês. Essa live, ela ocorre no Instagram, terça-feira agora teve live, a próxima terça vai ter novamente 8h29 da noite e você é meu convidado. Então bora pro vídeo e hoje eu vou falar de Old Fah, vou falar de Chivas, Black, Dogo, Ballantines, Royal, Saúl e Blue Label pra atualizar vocês de preço. Então bora pro vídeo. E vamos lá, né? Por que que eu tô fazendo esse vídeo? É a pedido de vocês. O que que eu quero que vocês façam? Vai na descrição do vídeo, depois de seguir a gente no Instagram, vai nos comentários e deixe a sua sugestão de vídeo que eu vou fazer em cima do tema. Eu já peço uma desculpa pelo barulho de fundo, é porque a gente tá dentro da loja mesmo, eu gravo vídeo na loja, então tem ruído, não tem como tirar tudo, tá, rapaziada? Isso aqui não é feito no estúdio, se eu pegar minha câmera aqui e virar, tem uma pessoa no balcão aqui atendendo e eu tô gravando aqui igual o maluco falando pra vocês. E, rapaziada, é o seguinte, vamos começar falando das garrafas mais caras da loja, tá bom? Então, quais são elas? A gente tá falando aí de Royal Salute, Blue Label e Macalã 12 anos. Então se você gosta aí de vender uma garrafa cara na sua loja, eu vou te entregar, vou te falar o valor que eu pago nela e quanto que eu ganho. E eu já peço logo vocês pra deixar a avaliação no vídeo, deixa o joinha e compartilha, vamos tentar bater 200 joinha no vídeo. É só clicar naquele joinha que fica aqui embaixo e você já me ajuda, beleza? Gente, Royal Salute, eu vendo aqui na minha loja a 850 reais, podendo ser vendido até mil reais. O valor que eu paguei nele foi 710 reais, se eu não me engano, tá? 710 reais. Porém, é um produto que eu não tenho muita saída, ele não vende muito, ele fica mais de enfeite na minha prateleira. Mas é um produto muito bacana pra quem já tem uma distribuidora há mais tempo e consegue ter uma mercadoria parada pra agregar valor na sua loja. Recomendo sim o Royal Salute porque é uma bebida muito conhecida, tá bom? Outra mercadoria, Blue Label, vendo a 950 reais, paguei 780, se eu não me engano. A margem dele é um pouco maior, mas não significa que eu ganho muito dinheiro. A margem é proporcional ao preço da mercadoria, tá bom? Então assim, 170 reais, 180 reais foi o valor que eu paguei no Blue Label. Lembrando, todas as mercadorias que eu vendo aqui na loja são produtos originais, eu compro somente em fornecedores de procedência, beleza? E Macalão 12 anos, esse famosinho aqui, que a galera fala que é muito bom. Essa aqui é a edição Double Cash, que eu acho que é o modelo da linha. É uma edição mais barata, tá? Eu vendo a 800 reais, eu paguei 620, tá bom? Vendo a 800 reais, paguei 720 e é uma boa opção. O último da minha linha Premium de Whisky Caro é o Johnny Walker Ultimate, 18 anos, que eu vendo a 400 reais, tá bom? E paguei nele 265. Eu paguei o mesmo valor do Green Label, tá? O Green Label ainda vou falar dele, mas foi o mesmo valor e é uma garrafa também que eu ganho bem nela, até mais do que o normal. Mas é porque é uma garrafa que não é encontrada em qualquer lugar. E quando você tem um produto desse na sua loja, você agrega valor nele e ganha um pouco mais. E agora falando pra vocês na questão do Green Label, ele é um whisky que eu pago o mesmo valor do Ultimate 18, porém eu vendo ele mais barato, eu vendo a 320, tá? Então é a questão daquilo. Eu tenho uma garrafa que não é muito conhecida, que eu posso oferecer ela num valor mais caro. Na época eu comprei 3, 4 garrafas dessas, só tenho uma. Não vende toda hora, mas quando vende me proporciona uma margem maior, tá bom? Mas produtos que vendem mais, geralmente a margem é mais posicionada ali no padrão. Outro produto além do Green é o Gold. O Gold eu pago R$200, eu vendo a R$250, tá? Também proporciona uma margem aí nos 25% a 30%. Vulcanas Master, que é o lançamento aí da Vulcanas. Aquela embalagem dourada, muito bonito. O pessoal gosta muito dele. A única desvantagem é que a garrafa é pequena, 750ml, mas ele tem a sua aceitação também. O Vulcanas Master eu paguei R$144, eu vendo a R$175, tá bom? O mesmo valor que eu vendo o Vulcanas tradicional de 1 litro. Outra garrafa também, atualizando para vocês, ou de par, 12 anos. Aqui você vai encontrar ela de 750ml e de 1 litro. O custo de uma de 750ml na minha região está variando entre 104 e 108 e a de 1 litro, 120, tá bom? A edição que eu tenho na minha loja é de 750ml, porque eu não vejo tanta diferença entre 750ml e 1 litro para esse tipo de produto específico, tá? Porque é uma garrafa que geralmente não é vendida toda hora e o cliente que comprou de pai, ele não vai fazer tanta questão, até porque dá uma diferença de preço. 18 anos, se eu não me engano, essa daqui é 220ml para comprar, eu vendo a 320ml, também ofereço ela, ganho um pouco mais nela, mas também não vende muito, porque é um produto caro, né? Passou de R$300 na linha de whisky, vende menos, tá? Chivas, 12 anos, R$108 a R$115 para comprar, eu vendo a 140ml aqui na loja, tá? De 1 litro, já na embalagem nova. Aqui em cima a gente vai encontrar Double Black, Black Label, Ballantines e Jameson. Double Black, vendo a R$195, eu paguei nele R$159, Black Label, paguei R$144, vendo a R$175, se eu não me engano, ou R$185. Bala 12, ele fica na mesma faixa dos Chivas, de pagar R$104, R$108 e vender a R$140, R$150, R$130, depende da região. E o Jameson, eu falei no vídeo da parte 1, né? Esse vídeo aqui é a parte 2, para quem caiu de paraquedas e não está entendendo, a gente fez a parte 1 desse vídeo, onde eu falei dos principais whisky, que são os mais baratos, agora eu estou falando um pouquinho dos mais caros, tá bom? Então assim, gente, lembrando, esse preço é o preço da minha região, eu sou do Espírito Santo. Se você é de São Paulo, se você é de Minas, o preço pode ser diferente, mas não pode fugir muito da realidade. Um exemplo, o Jack, aqui é R$125, tem lugar aí em São Paulo que é R$117, então está muito bom. Mas se você conseguir ele a R$120, não está ruim também, porque você consegue vender a R$150, R$160, beleza? Então o preço vai variar de acordo com a sua região. O que eu estou fazendo aqui é só passando para vocês uma base de valor, para vocês conseguirem ter um padrão, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, avalie o vídeo, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo. E vai lá no Instagram e segue a gente, beleza? Até o próximo vídeo, forte abraço para todo mundo e fui!